Dona Sebastiana é natural do município de Catiara e mora em Patos de Minas há mais de 50 anos. Depois de criar sozinha os seus dois filhos, ela pôde ver crescer também os seus dois netos e também os seus três bisnetos. Minha mãe é uma mulher trabalhadeira, foi trabalhadeira, trabalhou na roça, até mesmo. E pra chegar nessa idade que ela chegou aí, criou eu, a minha irmã, com dificuldade, mas criou, sabe? E hoje nós saímos com ela nessa idade aí, né? Todas elas já se foram, só ficou ela mesmo na vida, né? Então é nós e os filhos agora, né? Ela inspira em nós, ela conversa com nós, ela brinca, sabe? Lembra das coisas que ela foi já, né? Depois de tanto tempo e tantas experiências vividas, o que não falta para a família e para essa senhorinha simpática, são histórias pra contar. Ela trabalhou na testa do meio aqui, ela ajudava o sorvizente do palmoçeno a enfeitar os carros, rasgava a palha pra fregar. E foi aí que ela foi levantando. Hoje já tá a senhora desse jeito aí, que é lúcida, sabe de tudo e doerce, mas levanta. Ela que cuidava de nós, meu pai nunca deram nada pra gente. O que resta agora é comemorar a vida de uma mulher que tanto batalhou. E é um exemplo de força para todos que a acercam. E que venham ainda muitos aniversários pela frente. Música 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 Para você, nessa data querida, nunca sei de cidade, Tanto salvo de igreja, tanto salvo de igreja.